E antes da gente começar esse gameplay, pessoal, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante, é claro, é claro. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, se você não está mais inscrito e inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Estamos aqui no PTU, porque está rolando um teste de uma nova missão que vai acontecer. E essa missão, se não me engano, vão ser três etapas, vão ser parecidas com as missões de Azendo Thread, né? Três etapas, o que eu gostei é que você pode fazer essas etapas sozinho, se não me engano. E a gente vai fazer uma dessas etapas hoje, que é recuperação de carga. Então nós temos que encontrar uma nave abandonada, quer dizer, uma nave que foi roubada, e temos que recuperar a carga dela e trazer de volta para cá. Então eu estou com o Dimalman aqui, nós vamos usar a Caterpillar para ser uma nave de carga. Flávio, preciso de uma nave muito grande para isso? Não, não precisa de uma nave muito grande não, tá? Se você alugar uma Taurus, uma Andrômeda, uma Corsair, uma Freelancer, acho que até uma Caterpillar Black, só que você vai ter que enfrentar algumas naves inimigas, então é bom ter cuidado com o porte da nave que você vai levar. O importante é, você precisa ter uma nave capaz de transportar carga, porque você precisa trazer essa carga de volta. Então isso é muito importante. Então, já marquei o ponto para onde a gente tem que ir. Estou esperando a estação me liberar, porque ela não está me liberando ainda. Então nós vamos brincar com a Caterpillar hoje. Pronto, né? Depois de um tempinho esperando, está abrindo aqui a carga, ou a garagem. Estou sem câmera hoje, porque estou gravando depois da live, então já fiquei com muito tempo luz na cara. Preferi ficar sem luz na cara agora, no momento. Vamos embora. Vamos lá. Modo de salto. E o bom é que essas missões aparecem no sistema que você está, galera. Agora tem missão que aparece em pontos específicos, né? Uma das missões é você recuperar um centro de distribuição, e esse centro de distribuição está sendo atacado, você precisa ir lá e recuperar coisas nele, né? Então, enquanto tem que ter uma equipe defendendo o espaço aéreo, uma equipe tem que estar no chão, desligando os computadores que estão sendo hackeados. E a equipe aérea tem que destruir o hacker, que está em uma nave. Normalmente uma Mercury está rando, né? Mas não é essa a missão que a gente vai fazer hoje. Até porque esse teste é por tempo, então já já acaba o tempo. A gente vai fazer a primeira missão de carga, que é a... Eu diria que é a mais tranquila, você consegue fazer sozinho fácil. Então, quando você chegar na área da carga, você vai ter que se defender, porque vai ter muito inimigo. Deixa eu desligar algumas coisas aqui, desligar o... O Luthor, é esse? É, mas eu não vou me preocupar com ele, não. Não, vamos agora. Está longe, está afastado, é o nosso alvo. E essa nave de carga pode ser... Assim, das duas vezes que eu testei essa missão, uma vez foi uma Caterpillar e outra vez foi uma Freelancer, então... Cuidado com a nave que você vai trazer para fazer essa missão. Pô... É uma Caterpillar, né? A nave que a gente vai resgatar? Isso, é uma Caterpillar. Dito e feito. Temos muitas naves pequenas para destruir. Só estamos vendo duas, mas tem mais. É uma Razor... E uma 600i ou alguma coisa diferente aí. É, não consigo ver. Vamos lá, estamos armados até o Vigents. Preparados para isso. Está aparecendo a terceira nave inimiga agora. Uma Razor... Ah, acho que tem uma... Bucanir. A gestão azeda já. Boa, PT eu está lisinho, velho. Chega a estar gostoso de atirar. A Razor é rápida para a Caterpillar, mas... A Torre também é. Vai de mal, mamãe. Você consegue. Foi só elogiar que ela que pulou, velho. Está dando uns pulos mesmo. Está um problema de D5 sério, velho. Opa, de novo, velho. Será que a Caterpillar é pesadona? Eu não consigo virar fácil. Mais contato, acho que é mais inimigos chegando. Caramba, eu não consigo acertar nele, velho. Boa. Peguei mesmo. Tem uma... Valkyrie vindo para cima da gente. Não estou atirando nele. Não, eu vim agora. Não estou atirando. Opa, salto. Não. Bom Valkyria já era Olha a Blade Que doideira Isso aqui galera É o evento Save Stanton Até esqueci de falar para vocês o nome do evento Basicamente a gente está sendo atacado Por uma facção de Pyro Deve ser também um evento em comemoração Ao lançamento de Pyro Ah esses inimigos Ágeis Tem um cara na frente da gente Bom Boa Apareceu mais Sim Apareceu mais Reliant e Cana Uma hora para galera Ah essa barra é muito lenta Ainda bem que tem torre Boa Boa Pega essa danada Pega essa danada Boa Mais alguma Tem Na frente da gente agora Tem uma aqui Deu um pulão Não tem um pulão Ah droga Agora vou começar a atirar Ela pulou Boa Acho que foi Acho que agora foi Terminar o corpo Para não ficar aparecendo Alvo Vamos estacionar Do lado daquela Caterpillar ali Então eu tenho que invadir ela E abrir ela Para ver qual é a carga Que tem dentro dela Deu um alerta aqui Deu um alerta aqui De que tem reforço De inimigo vindo Agora eu estou Dá para não bater E vem inimigo atacar a gente As torres aguentam Oh Os escudos aguentam É importante vir para cá Galera Com armadura E com tractor vim Tá Abaixo dela Uai Essa é a parte de baixo Essa é a parte É Essa é a parte de cima A parte de cima A parte de baixo A parte de baixo está aqui A gente está subindo De cabeça para baixo Consegui Vamos entrar direito Na nave Pronto Uma pena que não dá Para a gente pegar Essa Só tem 14 caixas Para a gente tirar Uma pena que não dá Para a gente pegar Essa nave E sair voando com ela Ela está desativada mesmo Apesar de estar com gravidade E tal Só caixa grande E é? É 30 e Acho que Não sei se é 30 Acho que é 32 Não, 32 não Essa nave não suporta 32 não Então é a maior Que ela suporta Pode ser ou 24 ou 16 É 24 Ela cruza De um lado para o outro Vamos ver aqui Oh Nossa senhora Obrigado Estranho Não consigo Espera aí Deixa eu tirar Caramba, acho que botaram Uma caixa maior Do que devia Nessa nave Vamos ver Ela está saindo para baixo Peguei aqui Saiu Saiu por baixo? Saiu O problema é se a gente vai conseguir Botar essa caixa na nossa Mas vamos ver Essa caixa aqui Precisa ter que estar bem grande Não Estou carregando No menorzinho No espaço Quando você botar ela na gravidade Você não vai conseguir mais não Deixa eu ver se Ah, ela não gira Não consigo girar ela Deixa eu pegar então Ah, bugou Você deu aqui Deu toquinho Agora bugou ela Agora tem que ser você Agora está comigo Agora foi Não, é que se pegar os dois juntos Desbuga Foi, prendeu Ou seja Você tem que ter uma nave grande Para tirar essa daqui Se você não viesse com a nave grande Você tem que vir com algum amigo aqui Para tirar essa caixa Não tem Tem umas caixas menorzinhas aqui Não tem Mas você tem que levar tudo Não pode levar parcelado não Ah, mas vai ter uns quantos fazendo Não pode levar só as menorzinhas E galera Aproveita para fazer essas missões Essa missão aqui Dá 174 mil créditos aí 184 184 é dinheiro, povo Se você conseguir fazer sozinho Ótimo Se não conseguir Faz com um amigo Ou entre em grupo Com a galera fazendo Alguma coisa do tipo Hidrogênio Esse tectobinho grande Só é bom para levar caixa grande Porque caixa pequena É horrível Não trouxe um pequeno? Trouxe Ele é muito lento Joga para cá Pode soltar no caminho Vou trazer exatamente aqui Até aqui não Uh! Viu quase na minha cabeça Viram o que eu fiz galera? Joguei a caixa por cima E deixei ela ir na imécia Ela bateu na caterpila Eu acho que não vai dois andares Vai Na outra estava dois andares Bom, disse que os reforços estão chegando Mas Eu acho que a gente eliminou todos Boa, prendi Tem mais alguma caixa? Não, peguei a última Olhou no da frente? Eu escolhi todos Aqui não está vazio Deixa eu dar mais uma última olhada Ah, bem na frente eu não olhei Deixa eu olhar É, não é da frente Está vazio Hum, não Está vazio Vamos embora Agora a gente vai lá Voltar para Everus Ou a estação de onde você saiu Do sistema que você está E vamos devolver Então percebeu que o que a gente atacou aqui Foram naves pequenas Não foram O que atacou a gente Foram naves pequenas A maior nave foi uma Foi uma Valkyrie Que não é uma nave de combate aérea Muito especializada Então deixa eu fechar a nossa nave Agora a gente volta para Everus Arbor Mas eu acho que é lá que entrega Inclusive o próprio texto da missão Diz aqui Aqui no texto É recomendado levar uma nave Com um espaço de carga grande E um tractor beam max lift Que é o tractor beam grande Ou seja, o texto da missão Já diz a dica A gente tem que entregar em outro canto Nem Lorve não Deixa eu ver aqui A gente vai ter que entregar Caramba, em Crusader Que doideira, velho É, ele vai ter que entregar em Serafin Que massa, velho Tá bom Viajando para Crusader O bom é que agora Se você tiver uma nave grande Ela está viajando bem rápido, né Ou seja, eu vou chegar em Crusader Em 3 minutos Rapidão E vamos embora Aí quer dizer Se eu conhecesse com a Taurus Sozinho Eu não ia conseguir fazer essa missão, galera Então tem que vir com a Caterpillar Ou com a C2 Pelo menos para fazer essa missão Assim Se tiver Se for uma nave Tipo a Caterpillar, né Porque como eu falei Eu já peguei a mesma missão Que foi uma Freelancer Para que a gente não perca ela A gente trouxe uma batida Numa caixa se batendo aqui agora Tomara que a gente não tenha perdido nenhuma caixa Estão chegando em Serafin Muitas naves abandonadas em Serafin Quer dizer, o PTU acabou de iniciar Já tem um monte de naves abandonadas A galera é imunda mesmo, viu Ó, povo porco Vou parar bem próximo do elevador de carro Facilitar o nosso trabalho Ninguém viu que eu bati, né Mas tudo bem Deixa eu ver se todas as caixas estão aqui, né Ih, eu suspeito que a gente perdeu a caixa Não, perdeu não Tá aqui Agora o chato é Ter que tirar a caixa por esse lado daqui Oh, droga velho Tem que subir na nave de novo Ah, a Caterpillar está com um bug Como se fosse um escudo Eu só consigo pegar as caixas de dentro Vamos descer agora E quando a gente vai descer aqui a missão, galera Agora Vai aparecer aquela confirmação Como se fosse uma missão de Hawley Pronto Tá vendo, é uma de 24 Uma de 1, 4 de 1 Tá vendo, vai dizer que todinho A gente viu que a gente já entregou tudo Confirmar Show de bola Carga está descendo Missão concluída Com sucesso Fizemos então a missão de carga E tem agora outra missão aqui Para salvar Stanton Ah, cargo recovery de novo aí Legal A gente teria que voltar lá para Houston Ah, tem mais um aí Assistência à Hawler atacada Dessa vez em Microtech Ou seja, tem que viajar por todo canto mesmo Não tem quanto correr não Galera É isso Então essa é a missão Uma das novas missões Do novo evento Salve Stanton O Save Stanton É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima E até a próxima